Boa tarde, João. Na campanha do Fundo Social de Solidariedade de Pinda, podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas, roupas de cama e até móveis como geladeira e fogão, já que muitas dessas famílias perderam tudo. As doações podem ser entregues das 8h ao meio-dia ou então das 2h às 4h da tarde na sede do Fundo Social, na rua Deputado Claro César, número 53, ali no centro de Pindamonhagaba. Também na Fábrica de Solidariedade, que fica na rua Tenente Alexandre Marcondes Monteiro, número 432, Bosque da Princesa. E quem for da região ali de Moreira César, as doações podem ser entregues na Vila dos Afetos, localizada na Avenida Senador Teutônio Vilela. Taubaté também está promovendo uma campanha para ajudar as famílias afetadas pela enchente em São Luís do Paraitinga. As doações, quem quiser fazer doações, pode doar cestas básicas, roupas, alimentos em geral e produtos de higiene e limpeza na sede do Fusta, que fica localizado ali na Estrada do Pinhão, número 243, no bairro Santa Fé. Neste caso, as doações, elas devem ser entregues das 8 às 11 ou então da 1 da tarde até as 4 horas. E agora eu volto com você aí no estúdio.